Agora uma hora e trinta e cinco minutos, vamos chamando aqui o Diogo Monteiro, o assunto é Fórum de Cruzeiros, onde é que tá o Diogão? Com quem que tá trabalhando? Com quem que ele tá? Emerson Menini. Então tá bom, meu querido, manda ver aí, boa tarde pra vocês. Olá Toninho, uma boa tarde pra você, pra todos que acompanham o Voz do Litoral. Uma comitiva aqui de Paranaguá, da Prefeitura Municipal, está então em Brasília, participando do quinto fórum da Associação Internacional de Linha de Cruzeiro, que acontece então na capital do nosso país. Em dezembro, a gente lembra que Paranaguá já começa a receber os primeiros navios da rota de cruzeiros da MSC Cruzeiros, temporada 2023 e 2024. Com a ida ao evento, o diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, pretende trazer a Paranaguá novas empresas de cruzeiro, que também façam essa rota ao longo de outras temporadas aqui no litoral do Paraná. Vamos acompanhar então o que diz o diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli. São várias as empresas de navios de passageiros que estão aqui e estamos tentando trazer outras empresas pra também operar em Paranaguá. Lembrando que mais navios são mais empregos, mais renda pra nossa população. E é uma injeção, né, Tony, de mais de um milhão e meio de reais em relação a esses 16 navios que estarão chegando então ao litoral do Paraná por conta dessa rota já confirmada da MSC aqui por Paranaguá. A previsão é que cerca de duas mil pessoas passem pela região em determinadas escalas que estarão parando aqui no porto de Paranaguá. E o prefeito Marcelo Roque fala também sobre a questão da economia, como que o município está preparado para receber esse volume de turistas e também, claro, né, esse aumento então na questão da economia do comércio local. São 50 mil pessoas que vão passar pelo porto de Paranaguá e gastar com a nossa gastronomia, gastar com a nossa rede hoteleira, enfim, em todas as lojas do nosso comércio. Vai ser um avanço muito grande pra Paranaguá. Pois é, Tony, então a gente lembra, né, que essa rota de cruzeiros, de navios de cruzeiros aqui por Paranaguá já está trazendo benefícios para a cidade. 27 oportunidades de trabalho diretamente com a empresa MSC foram criadas. Precisa então que a população se inscreva, se cadastre e esteja preparada para receber então esses turistas estrangeiros que estarão passando aqui pela cidade de Paranaguá. Toda boa impressão, né, Tony, por uma cidade turística atrai novos visitantes e, claro, nós queremos que todos eles passem por aqui e levem boas lembranças da cidade de Paranaguá, do nosso litoral e que mais navios, né, venham aqui para a nossa região, como disse André Pioli, falando sobre novas empresas de cruzeiro e o prefeito Marcelo Rocha em relação a essa economia, né, que ganha esse reforço principalmente nesse segundo semestre depois de tanta recessão, Tony. Pois é, mas é importante também, assim como eles estão em busca de novos navios e tal, é importante que o Paranaguá e todos que moram aqui se preparem, quem tem comércio, né, porque causando a boa impressão é óbvio que isso vai reverter em algo positivo. Então tem que estar todo mundo pronto, preparado, porque está chegando a hora, né, Diogo? Pois é, Tony, a gente já está acostumado, né, a falar sobre isso, porque nós temos aí uma temporada de verão. Claro que quando nós temos a temporada de verão, né, o litoral do Paraná ganha esse reforço em relação à segurança, também tem a parte da economia, questão de saúde. Também nós temos que fazer isso a partir agora em Paranaguá por conta desses navios de cruzeiro. Mas tudo isso muito passa, né, Tony, por conta dos nossos comércios, atendimentos, estar bem preparado. Já há muito tempo eu tenho falado sobre isso, cursos de inglês, espanhol. O Paranaguá precisa já colocar isso, principalmente na sua vivência diária, porque nós recebemos turistas de todo lugar do mundo. Nós temos uma Bahia maravilhosa, temos a Ilha do Mel, que recebe muitos turistas. E, claro, eles trafegam, eles andam no dia a dia com a gente e a gente não percebe, né? Muitas vezes a gente consegue só observar que a pessoa é diferente, né, pelo modo de vestir ou até mesmo de falar. Mas ela está aqui no dia a dia, às vezes não é uma data especial, é no cotidiano mesmo que essas pessoas estão circulando e observando como é o movimento, para depois trazer a sua família, trazer novos amigos, para conhecer também a cidade. Então é importante o comércio estar preparado, a população de Paranaguá estar preparada e, claro, a cidade também estar pronta para receber esses turistas. É isso aí. Muito obrigado, meus queridos. Bom trabalho aí para vocês.